No Vale do Jequitionha, uma professora pediu o afastamento da escola onde trabalhava depois de uma denúncia de agressão a aluno. O caso foi registrado na cidade de Tinga. Deixa eu chamar o Fantone Pez. Porque, Fantone, essa semana a gente repercutiu aqui em Governador Valadares uma situação envolvendo menor, envolvendo uma programação de ataque a uma escola, até investigação relacionada ao terrorismo. A gente já trouxe uma psicóloga aqui para falar dessas questões da violência escolar. E numa das perguntas, Fantone, eu falei com a psicóloga, não só pensando do ponto de vista dos alunos, mas do ponto de vista também de quem trabalha nas escolas. Como é que é acompanhado esse povo? O fato, Fantone, é que está tendo muito problema envolvendo aluno e professor, né, Fantone? Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o assunto é extenso e nós não vamos terminá-lo hoje nem amanhã. Essa relação entre alunos e professores dentro de sala de aula, dentro das unidades educacionais, é uma questão bastante complexa e não é em dois minutos que a gente consegue retratar tudo isso, ou discutir isso aí. A questão é que foi feita uma denúncia à Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí, que é responsável pelas escolas da região lá de Tinga, que uma professora teria agredido um aluno, tanto física quanto verbal. A agressão física, pensa que é um espancamento, não. Segundo informações, ela segurou o aluno pelo pescoço e proferiu algumas palavras mais ríspidas contra o aluno de 13 anos e também referenciou uma pessoa da família dele de forma ríspida. Essa situação chegou, foi presenciada diante de outras pessoas do educandário e após esse episódio, a professora já manifestou, a professora que é suspeita de ter praticado esse ato contra o aluno. Ela já pediu o afastamento da escola, ela já manifestou o seu arrependimento. Outro detalhe, outro ingrediente, Nicometes, nessa situação é que esse aluno de 13 anos, ele é filho também de uma professora, uma pessoa que tem também boa experiência, muitos anos de carreira. Então, essa situação agora vai ficar a cargo da Superintendência Regional de Ensino para saber apurar o que foi que aconteceu. Enquanto isso, todos os envolvidos, o aluno principalmente e a professora, vão passar por um acompanhamento psicológico para saber o que foi que aconteceu, o que gerou essa situação. E, Nicometes, já vou adiantar aqui um fator muito importante. Até que se tenha transitado o julgado, até que o processo administrativo for concluído, até que se chegue a uma conclusão, o mais importante é que as pessoas não façam pré-julgamento, nem de um lado, nem de outro, respeitem as questões que estão dentro da escola e, principalmente, ao magistério, a essas relações entre alunos e professores. Elas são muito delicadas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, Nicometes. Porque, de um lado, você tem um aluno de 13 anos, fragilizado. Do outro lado, você tem um profissional da educação. Você tem família dos dois lados. Aí, realmente, é muito delicado fazer um pré-julgamento ou não aguardar a decisão das autoridades, Nicometes. E, por essas e outras, Fantônia, é que a primeira coisa que acontece no episódio desse é a instauração de um processo administrativo para apurar tudo isso que tem acontecido, processo administrativo disciplinar, que ele é extremamente interno. Depois disso, tem uma superintendência que é muito competente para tratar disso. Quando trata-se de escola estadual, é uma superintendência regional. E, quando é uma escola municipal, tem a secretaria municipal de cada cidade, competente para isso. E, claro, tem também o Conselho Tutelar, tem aí o Ministério Público, as promotorias diversas. E é essa turma toda imbuída nesse propósito de apurar a verdade dos fatos, é que vai dar aí a punição cabível e também o acompanhamento psicológico às partes envolvidas, né? É, mas nos choca, nos choca muito esse tema da educação. Eu tenho uma ligação muito grande. Minha esposa é educadora, é diretora de escola, tenho professores para minha família. E eu sou um eterno aluno, né? É triste eu ter um respeito tão grande para os meus eternos mestres, né? Professor nunca é ex-professor, né? Eternamente professor. Mas quando tem esse problema aí, esse entrave, como disse o Fantônio, a gente fica aqui numa sinuca de bico para poder opinar nesse sentido, né? A não ser aguardar o desdobramento de tudo isso. Concordo com você, Fantônio. Assunto milindroso, mas o balan geral é isso. Ele toca ali tudo que é tipo de assunto, né? E a gente não pune ninguém, né? A gente espera as providências que serão tomadas. Obrigado ao Fantônio, Peço e Vitor Cui.